NEEEEEEEEEEEEEEE Essa que é a cara do cliente quando fala que vai usar branco E aí galera, beleza? Então, a cor branca dói mais por causa do quê? Porque ela é a última cor a ser usada E digamos assim, quando você faz a linha, já fere um pouco a pele Você vai lá, faz a sombra, fere mais um pouco a pele Ainda mais quando o sombreamento é mais intenso Aí vem uma cor sobreposta ao preto que já foi sombreado Então digamos, tem a linha, a sombra e a cor Aí normalmente tem colocado mais uma cor pra fazer o degradê Então digamos, seria linha, sombra, cor e a cor Aí vem quem? Vem o branco Então digamos, a pele já está bem ferida Aí você vai lá e coloca o branco bem em cima de todos esses ferimentos Lógico que vai doer mais Por isso que existe a lenda de que o branco dói mais Porque ele é a última cor a ser colocada Pode até ser um desenho só assombreado Ficou quatro horas fazendo o procedimento Ou até mais Jold School é legal é isso Ele não tem nenhuma parte branca É somente usada a cor da pele Que o mais branco que tem pra tatuagem é a sua pele Digamos, a sua pele é mais clara Então por isso que o Old School não é usado tinta branca Espero ter falado de uma forma clara pra vocês entenderem É isso aí Então em seguida vai ter uma tatuagem minha aí Um desenho exclusivo meu E espero que estejam gostando do meu canal aí Beleza? Falou galera Até mais Tchau 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 Tchau